Cicobi, Vale do Jamari, oferece o seu programa local, Giro Cidade. Olá, Iquemes, olá a todos, está no ar mais uma edição do programa Giro Cidade. Estamos gravando diretamente daqui da Florestal Garden. Quero agradecer a toda a equipe da Florestal por essa parceria aí conosco aqui do SBT Iquemes e do programa Giro Cidade. Estamos iniciando o mês, iniciando o outubro, iniciando aí a semana. Como é que está a sua energia para essa semana? Muita energia positiva para a semana, para o mês, para que muitas coisas boas aconteçam aí nas nossas vidas. E durante o mês de outubro também se comemora mundialmente aí o Outubro Rosa, uma campanha de prevenção das mulheres contra o câncer de mama. E durante este mês nós estaremos trazendo diversas matérias e reportagens sobre o câncer de mama e também sobre outras doenças relacionadas aí à saúde da mulher. Então se você tem alguma sugestão, quer mandar alguma coisa para a gente, participe conosco pelo nosso WhatsApp 3535 8100. Fique à vontade para mandar o seu recado, o seu palpite. O nosso WhatsApp é um meio de comunicação com os nossos telespectadores. Então manda para a gente a sua mensagem. Você que está assistindo o programa Giro Cidade 3535 8100. Curta também a nossa fanpage SBT Iquemes e se inscrevam lá no nosso canal do YouTube Global News TV. E vamos às matérias de hoje. Você encerrou aí no último domingo mais uma edição da Expo Varejo, mais um evento organizado pela CIA, Associação Comercial Industrial de Iquemes. E o evento foi um sucesso, minha gente. Veja só como foi. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto